Tópico 4.6, a classe Object. Todas as classes em Java herdam direto ou indiretamente da classe Object. Portanto, seus 11 métodos são herdados por todas as outras classes. Isso significa o seguinte, a classe Object é ancestral de todas as classes criadas em Java. Quando uma classe não herda de ninguém, ela automaticamente herda de Object. E aí, alguns métodos foram definidos na classe Object. Nós vamos tratar só de alguns aqui. O primeiro desses métodos é o TrueString. Esse método indica como transformar um objeto em uma String. Ele é utilizado automaticamente sempre que é necessário transformar um objeto de uma classe em uma String. Na classe Conta, ele poderia ser definido dessa forma aqui. Eu poderia colocar Conta, dois pontos, diz ponto número. Ou seja, o TrueString da classe Conta imprimiria a mensagem Conta mais o número da conta. A anotação Override acontece aqui nesse código porque eu estou redefinindo esse método TrueString. Então, isso significa o seguinte, TrueString foi definido na classe Object. Notar que não tem esse espaço aqui, tá, gente? É TrueString assim, ó. Ele foi definido em Object. E ele está sendo redefinido em Conta, tá? Então, nós estamos sobrescrevendo o método aí, tá certo? E aí que estaria o comportamento dessa redefinição. Um outro método poderia ser o GetClass, ele retorna a classe do objeto. Ele é muito utilizado na criação de ferramentas geradoras de código ou frameworks, tá? E um outro método muito utilizado também é o Equals, que serve para determinar quando dois objetos são iguais, tá certo? Aqui nós temos uma análise que eu prefiro mostrar no próprio código e aqui nós temos uma implementação do método Equals, tá? Aqui é a explicação de como é que ele funciona. A gente vai fazer isso no próprio NetBeans, tá? Então, vamos para o NetBeans aí. Bem, eu vou partir do que a gente... Eu vou partir do problema para depois a gente mostrar para que servem aqueles métodos, tá certo? Bem, primeiramente eu vou colocar um Breakpoint aqui, ó. E vou criar duas contas, olha só. Conta 1 e conta 2. Agora, notem que ambas têm as mesmas informações, ó. O que o usuário poderia imaginar, o programador poderia imaginar, né? Conta 1 é igual a conta 2. E aí, quando ele fizesse isso, ele ia verificar que não. Elas são diferentes. Na realidade, isso acontece porque quando eu faço newConta, ele está criando um objeto do tipo conta. Seria equivalente a um ponteiro em C. E aí, conta 2 aponta para um outro lugar. Logo, quando eu comparo com igual a igual, essa comparação não é válida. E aí, ele imprime. São diferentes, tá? Se a gente quiser comparar dois objetos, a gente compara utilizando o Equals, tá? A gente vai ver o Equals daqui a pouco. Aqui, a gente fez o seguinte. A gente pegou conta 1 e vamos chamar o toString da própria classe Obit, para ver o que vai ser impresso na tela. Olha só. A gente verifica que ele imprime, ó. Vamos pegar aqui que vai ser mais fácil ver. Ele imprimiu, olha só, o nome do pacote, seguido, ponto, nome da classe. Isso aqui, ó. É o endereço na memória, tá? O endereço onde foi colocado esse objeto do tipo conta. Essa mensagem não nos é útil, né? E, portanto, a gente deve redefinir o método toString da classe conta. Para fazer isso, a gente vem, inserir código, tá? ToString. Ele tem uma própria geração do toString e a gente pode alterar se quiser. Tá? Dessa forma, ele escreve o quê? ToString e concatena com os atributos. Vamos supor que, para a gente, só importasse o atributo conta, né? Eu não quero imprimir com essa coisa toda aqui. Então, o que ele ia fazer aqui, ó? Ele vai imprimir agora no toString. Conta, dois pontos. Vamos fazer setinha. Não é seta. Conta, seta. Número igual ao número informado. Então, quando eu rodar agora, novamente, o meu exemplo, olha só. Ó. Vai ser impresso, ó. Nessa linha aqui, ó. Vai ser impresso. Vai rodar. Vamos lá, ó. Conta, né? E aí, número igual a um. Porque o número da minha conta é um. Eu poderia colocar aqui, ó. Nesse toString, o que eu quisesse. Tá? Ele imprimiria lá, de acordo com o que eu colocasse aqui. Notar a notação de override. Tá indicando que o toString tá sendo redefinido. Tá? Um outro método que a gente tem, aqui, inserindo o código, é o equals. O equals no NetBeans, ele é gerado junto com o hash code que a gente não vai utilizar. Tá? Eu vou apagar o hash code gerado. Tá? A gente não vai utilizar ele aqui. E o NetBeans gerou um equals pra gente. Tá? O que esse equals que o NetBeans gerou faz? Primeiramente, ele pergunta se o objeto informado aqui é nulo. Então, seria equivalente, aqui, no usando contas, a fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui. Conta um ponto. Equals. Conta dois. Bem, mas aqui, conta dois, ó. Não foi sequer alocado. Seria equivalente a nulo. Tá? E aí, o que ele faz? Ele pergunta aqui se é nulo, ó. Se é nulo, eles são diferentes. Né? Então, ele pergunta por isso aqui. Depois, ele pergunta se a classe do objeto informado, aqui, ó, é igual à classe do objeto que chamou o equals. Ou seja, ele pergunta se a classe da conta um é igual à classe da conta dois. Se eu estou criando duas contas, sim. Mas eu poderia estar criando, por exemplo, aqui, uma conta poupança. Então, uma conta poupança não é igual a uma conta... Deixa eu acertar. A uma conta comum, né? Então, eu não poderia fazer isso aqui. Então, nesse caso, ele ia dizer que são diferentes, né? Então, esse código aqui serve para isso, ó. Então, aqui, ó, o que a gente sabe? Se ele chegar naquela linha, é porque, obrigatoriamente, os dois são do tipo conta. Falta o quê? Falta comparar os atributos. Tá certo? Vamos voltar lá, então. O que ele faz? Primeiro, ele pega e converte o objeto informado para um objeto do tipo conta. O que acontece? O equals, ele, por padrão, né? Ele foi definido lá em object, recebendo um object como parâmetro. E a gente precisa converter para conta para ter acesso às informações, aos atributos privados, né? Principalmente. E aí, então, eu tive que fazer essa conversão, esse cache explícito aqui, tá? Criando uma variável nova do tipo conta, para que agora eu passe a olhar para o objeto como se fosse uma conta. Na realidade, ele é o R, né? E aí, eu posso fazer essa comparação aqui, ó. Se o número do objeto informado é igual ao número do outro, ou seja, se o número de conta 1 é igual ao número de conta 2, tá? Na realidade, se for diferente, então, é falso, né? Eles não são iguais. E aí, aqui são feitas comparações, o mesmo tipo de comparação com o nome, ó. Então, a gente pergunta primeiro pelo número, depois a gente pergunta se os nomes dos titulares são diferentes, e depois se os saldos são diferentes. Bem, se não caiu aqui, não caiu aqui e não caiu aqui, significa o quê? Os dois são objetos do tipo conta, tem o mesmo saldo, tem o mesmo nome titular, e tem o mesmo número. Bem, se isso tudo aconteceu, eles são iguais. Então, isso aqui vai definir para mim, né, que os dois objetos do tipo conta são iguais. Eu poderia não colocar essas linhas se eu quisesse? Poderia. Só que aí, o que é definir que um objeto do tipo conta é igual ao outro é apenas um número, tá? Então, se dois objetos tiverem números iguais, eles seriam iguais. No caso específico da conta, seria uma coisa que ele teria até sentido, porque a gente não precisaria fazer essas comparações a mais. Normalmente, toda conta tem apenas um, não existem duas contas com o mesmo número. Mas vamos deixar esse código aqui. Bem, fazendo isso agora, se a gente rodar novamente, a gente vai ver o quê? Agora, com o equals, agora usando o equals, nós vamos ver que os objetos são iguais, tá? Ele está sendo impresso aqui na tela, são iguais. Se eu trocar qualquer dos atributos, a gente vai poder verificar que eles são diferentes. Bem, isso é o que se trata aqui, então, a classe object, tá? Aqui a gente tem todo um detalhamento acerca dessa explicação que eu falei, tá? A classe object, ela é muito interessante. A gente, é uma boa prática se implementar o método toString das classes e o método equals. Existem outros menos utilizados, mas esses dois aí são bastante utilizados, tá? Dessa forma, a gente termina o tópico 4.6. Obrigado.